Bom dia querido irmão, querida irmã, que alegria mais uma vez iniciar a nossa manhã com o nosso terço da madrugada Hoje estamos no nosso sétimo dia, isso mesmo, sete dias rezando este terço E qual é o pedido que ao longo desta semana você colocou rezando? Hoje é o nosso sétimo dia, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência que ao longo desta semana Rezou conosco aqui pela TV Evangelizar ao longo desta semana inteira Estamos falando aqui da capela da TV Evangelizar, aonde tudo começa Que bom podermos contar com a sua companhia, com a sua audiência para juntos iniciarmos amanhã Esta manhã diante de Jesus Eucarístico, que alegria, novamente eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência E o nosso muito bom dia neste domingo, domingo dia do Senhor Domingo que é dedicado a Jesus, no Santíssimo Sacramento É dedicado a todas as bênçãos de Deus e assim nós dedicamos também a nossa vida Já vamos colocando no altar do Senhor o dom da nossa vida Quero acolher aqui a missionária Fran, bom dia Fran Bom dia Jac, nossa bênção Deus abençoe Que alegria percorrer esse caminho e chegar hoje no sétimo dia Nesse terço que tem o tema, eles partiram e pregaram a penitência Nós pregamos a penitência durante esses sete dias E você tem pregado a penitência, as pessoas que estão a sua volta tem notado que você tem se tornado uma pessoa penitente Ou pelo menos tem tido esse desejo de se tornar uma alma penitente Que seja louvado a Deus por você que veio durante esses sete dias Rezando conosco, aprendendo um pouco mais sobre a penitência E você que chegou hoje também, seja muito bem-vindo Nós queremos rezar com você e pedir que a penitência de Deus nos leve ao céu Isso mesmo Fran E assim, hoje, neste último dia Eu convido a você Que fez alguma penitência para assim conseguir as graças e as bênçãos de Deus Então, mesmo nesta manhã Que ainda está iniciando Passa uma água no rosto aí Dá uma penteada nesse cabelo aí Para poder mostrar que você está vivo Que você está firme e forte Orante Para que não mostre uma pessoa abatida Eu não sei qual é a situação que você está vivendo Mas já tome posse da graça de Deus nesta manhã Aquilo que você rezou Aquilo que você pediu Acontecerá pelo poder da oração E é o nome de Jesus Este mesmo Deus vivo Que se fará presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia É que nos dará todas essas bênçãos que mais necessitamos Por quem você rezou? Rezou por você mesmo? Pediu pela sua mãe? Pelo seu casamento? Pediu pelos seus filhos? Enfim, pelo seu trabalho? Pelos seus negócios? Esta é a manhã Que Deus vai derramar muitas bênçãos sobre todos nós E neste sétimo dia É o dia em que Deus está preparado para, olha Derramar as suas bênçãos sobre nós Você está aí com as mãos abertas para receber essa bênção? Então meu irmão, minha irmã Vamos iniciar este momento de adoração Pedindo aqui ao nosso querido músico Quero primeiro acolhê-lo Muito bom dia, Valdemir Bom dia, Tiago Tudo bem? Tudo bem, Deus abençoe O Valdemir que olha, canta para nós e canta muito bem Então Valdemir Então Valdemir, cante Cante para assim que nós possamos receber Jesus No Santíssimo Sacramento E você, meu irmão, minha irmã Abre aí, acenda as luzes Abra as janelas Hoje é domingo, último dia Então vamos festejar Se alegrar Porque é dia do Senhor Dia que vamos receber as bênçãos de Deus Cantemos para receber Jesus Graças e louvores Se tem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se tem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém, meu irmão, minha irmã Que alegria Hoje sim, é alegria Alegria no Senhor Alegria em Cristo Como eu disse Nós que vivenciamos esta semana Com este tema que veio Nos proposto para assim rezar E pedir as bênçãos e pediram as bênçãos de Deus Eles partiram e pregaram a penitência Sim, somos meros caminhantes rumo ao céu Mas que muitas vezes Nós damos ouvidos para as outras coisas As coisas do mundo E nesta manhã Neste caminhar Levar a nossa vida A vida da nossa família ao céu A santidade Nós vamos também nos penitenciando Mas hoje é o dia do Senhor Então, no dia do Senhor Nós vamos nos agraciando Com as suas bênçãos Porque hoje é o dia de se alegrar E ter a certeza que O poder da oração Muda toda a realidade Que está em nós Que está ao nosso redor Que está ao nosso lado É rezando É se colocando diante de Jesus Que nós vemos o seu poder transformador Mas para isso Nós, através destas penitências Que nós fomos exercitando Ao longo desta semana Como lá em algum dia Desta semana Que rezamos juntos Você diz Não é grandes coisas É às vezes aquele algo pequeno Olha, como na quaresma Que a gente Nós vamos ali Fazendo algo grande Para mortificar o corpo Porém, agora Jesus nos pede Algo simples E você sim Cumpriu Ao longo desta semana Você foi vivenciando Venceu a tentação da carne Venceu as coisas do mundo Porém, agora Eu te convido A em espírito e verdade Adorar o Senhor Para que agora Neste momento Neste último dia Nós possamos Sim, vivenciar Esta experiência Deste amor Um amor que foi vencido Pela penitência E é tão bonito Que o sétimo dia Ele é no domingo O dia de celebrar A presença do noivo A presença real Exatamente A vitória É o dia em que nós Geralmente não jejuamos É o dia que a igreja Tem para celebrar Então todo jejum No domingo Ele não é feito Nós precisamos estar Aí qual é A nossa penitência Não vou colocar Entre aços A penitência Mas a nossa obrigação Como católico É ir à missa Então hoje Eu te convido A colocar esse propósito Para encerrar Esse terço da madrugada Que você vá A santa missa hoje Que de repente Faz muito tempo Que você não vai Até a santa missa Mas que você Preparou o teu coração O teu coração Ele está penitente Ele precisa receber A graça Da santa missa Porque na própria santa missa Tem o ato penitencial Sim Aonde o padre Nos dá a absolvição Desses pequenos pecados Não nos isenta De uma confissão Sim Mas nos ajuda A nos purificar E poder estar Mais perto do Senhor Então vamos fazer Esse propósito De finalizar Nós rezamos aqui hoje Clamamos o Espírito Santo Mas o nosso terço Será terminado Com a santa missa Amém Que assim seja E meu irmão Minha irmã Agora sim Por isso que eu disse Para você Passa uma água No rosto Penteia o seu cabelo E assim se coloque Em prontidão Para que Deus Possa ver Que você Está com um espírito Alegre Mas alegre Porque já sabe Que a vitória Vem dele E você tem a certeza Que Deus Olha por nós É isso É essa a nossa certeza Não caminhamos sozinhos E é muito bonito Isso que o Senhor falou Porque a penitência É nossa Mas o rosto O sorriso É para o irmão Se você durante esses dias Fez a penitência E reclamou da penitência A semana inteira Que gosto tem As pessoas que estão com você De fazer uma penitência parecida Porque a penitência É para sacrificar A nossa alma A nossa carne Para que a nossa alma Se alegre E não tem como Proclamar que Jesus É o Senhor da nossa vida Com cara de vinagre Sim Disse o Papa Francisco Exatamente E nós precisamos Ter esse sorriso Então lava o rosto Penteia o cabelo Coloca a sua melhor roupa hoje Porque hoje é dia do Senhor Hoje é o dia que o Senhor Fez para mim E para você E que nós nos alegremos E exultemos do Senhor Exatamente Que benção Fran E meu irmão Minha irmã É esta a certeza Que nós temos É esta a certeza Que nos faz caminhar Mesmo com as dificuldades Que cada um tem Nós temos os problemas Eu tenho A Fran Você Então ao longo dessa semana Você que rezou conosco Colocou aí diante de Jesus Colocou pelas intenções Do Face Do Youtube Enfim Partilhou conosco Rezando aqui E pedindo as bênçãos de Deus E como uma grande família Nós fomos rezando Fomos rezando E se você também Já alcançou esta graça Já coloque aí O agradecimento Porque eu creio Que pelo poder da oração Muitas coisas são mudadas Principalmente As coisas ruins Que acontecem Para destruir as nossas famílias Você rezou pela sua família Você rezou pelos seus filhos Você rezou pelo seu negócio Pela sua atividade profissional Então Hoje é o dia de louvar E agradecer a Deus É o dia do Senhor É o último dia Então assim Louvemos E agradecemos A este bom Deus Este Deus Que nos visita Neste início de manhã E assim aqui Está um pouquinho só Da experiência Do amor de Deus Porque Como a Fran falou Ao longo deste dia Você tem o dever De como cristão Como filho de Deus Como filho da luz Buscar a Santa Missa Para ali sim Vivenciar A paixão Morte E ressurreição Do nosso Senhor Jesus Que é o sacrifício vivo Essa missa Que é o preceito mesmo É algo Para o cristão Não pode faltar Então meu irmão Vamos juntos Rezar E colocar as nossas famílias Nos braços No colo de Deus Porque eu tenho a certeza Que é nos momentos De tribulação De dificuldade É ali É que o Senhor Nos sustenta Que nos ampara E que nos auxilia E a máxima diz Semana sem missa Domingo sem missa Semana sem Sem a graça E nós não queremos isso Nós queremos uma semana Graciada Exatamente Querido irmão Querida irmã Fran Vamos ficar em pé Vamos Vamos ficar em pé Para que assim Diante de Jesus Eucarístico Diante de Jesus Nós possamos Louvá-lo Verdadeiramente Amá-lo Adorá-lo E que hoje A nossa oração Seja uma oração Agradável Agradável A Deus Agradável também Para os que Nós estamos rezando Que o próprio Amor de Deus Possa visitar Essas pessoas Que você colocou Em oração Então aqui Neste último dia Colocamos as nossas Famílias Os nossos filhos Colocamos a nossa Comunidade A comunidade que você Participa Fran Aí a comunidade Que você frequenta Onde você está Aí mesmo Coloque aí Os seus amigos De comunidade Enfim Coloque Apresente Essas pessoas Neste instante Para que nós Possamos viver Intensamente Como uma igreja Viva Uma igreja Fervorosa Então Meu irmão Minha irmã Neste terço Este terço Vamos rezando Nosso último dia Eles partiram E pregaram A penitência E assim Nós vamos Vivenciando Esta experiência Deste amor de Deus Vamos Já tomando posse Da graça de Deus Eu creio nisso Fran Eu creio também Meu irmão Minha irmã Então nestas intenções Que você já colocou Já digitou Eu convido Convido que você Marque uma pessoa No facebook Porque talvez Não esteja Acompanhando agora Mas quando ela Lhe acordar Com certeza Ela vai ver Coloque lá Rezei por você Rezei por essa intenção E olha Tenha a certeza Que você é um intercessor Você É um intercessor Desta pessoa E tenha a certeza De que O bom Deus Já está Acolhendo O seu pedido E a beleza Da internet É essa Porque antes Os discípulos Precisavam Vestir os sapatos E ir E você Com a facilidade Do teu celular Você pode ir longe Levando a palavra Do Senhor Apenas com Um clique E um compartilhamento Não é Fran? Exatamente Então Mas é isso mesmo E meu irmão Olha só Que benção de Deus É Esta imagem Está chegando E está aí Dentro da sua casa E nós juntos Aqui Nesta capela Do Santíssimo Mas é este Pequeno santuário Que se faz presente Aí Na sua sala Olha Que benção de Deus Podermos Como uma grande família Da TV Evangelizar Rezar mais uma vez E agora Com muita fé E muita intensidade Este último dia Sétimo dia Deste nosso terço Que alegria Poder rezar Com muita intensidade E assim Vamos iniciar Este nosso terço Traçando sobre nós O sinal da salvação Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre ponços Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Resuscitou O terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Meu irmão Minha irmã Vamos preparar bem O nosso coração Olha O Valdeni vai cantando Para nós E assim nós vamos Entrando neste espírito De oração Vamos rezando Vamos louvando E agradecendo a Deus E colocando Diante dele Tudo aquilo que precisamos Mas também vamos agradecendo E é este momento de oração Que nos faz família Que nos faz unidade Então Querido Valdeni Cante para nós Para que assim nós possamos Iniciar este terço Logo nesses primeiros mistérios Espírito 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 Santo De Deus Espírito 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 Santo Espírito Santo De Deus Vem controlar Todo o meu ser Vem dirigir Espírito Santo O meu viver Vem dirigir O meu viver O meu pensar O meu pensar O meu falar O meu falar O meu falar O meu agir O meu agir Vai colocando Espírito Santo Vem derramando Espírito Santo Sobre nós Uma alegria Que é fruto Deste Espírito Que vem de Deus Vem Espírito Santo De Deus Colocando em nós Um coração Agradecido Nós queremos Nós queremos Senhor Nesse primeiro Mistério Rezar Por você Que não tem Esse coração Agradecido Parece que nada Satisfaz você Parece que nada Preenche o teu coração E você busca Tantas coisas Você não consegue Ter um coração Agradecido Porque o teu coração É vazio De Deus Porque tudo Que você tem Você consegue Você conquista Alguma coisa E ao invés De você se alegrar Do Senhor Você busca Um novo alvo E o Senhor Te revela Nessa manhã Porque o teu coração Está vazio Do Espírito Santo Por isso Peça Espírito Santo De Deus Vem nessa manhã Vem controlar O meu viver Vem mudar O meu agir O meu sentir O meu falar Nós queremos Senhor Um coração Que seja humilde Mas porque o nosso coração Seja humilde O Senhor Precisa ser o centro Da nossa vida Não há Senhor Um outro Meio de ser feliz Não há outro Meio de ser humilde Senão aos teus pés Amado irmão Nós às vezes Achamos que somos Grandes E aí vem o Senhor Com a sua grandeza E nós nos tornamos Mínimo E nós queremos Senhor Jesus Ser cheio do Espírito Santo Para sabermos Reconhecer De que nós somos Miseráveis E os miseráveis Precisam do que Diácono? De misericórdia E por isso Nós queremos Rezar Sim Tende piedade Ó meu Deus Misericórdia Na imensidão De vosso amor Purificai-me Tende piedade Ó meu Deus Convertei-me Pela humildade 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 Tende piedade Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Meu irmão, minha irmã, nesta manhã Vamos entregando verdadeiramente Aquilo que somos e temos diante de Jesus Para que Ele assim conduza a nossa vida Mas que nós também possamos ser obedientes Às coisas de Deus, às coisas do alto E que nesta manhã, como uma grande família Vamos pedindo e clamando a Deus A sua infinita misericórdia Para que possamos ser filhos obedientes Do Pai Tende piedade, ó meu Deus Misericórdia, na imensidão de vosso amor Purificai-me Tende piedade, ó meu Deus Convertei-me pela obediência 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 Tenho de piedade ó meu Deus, convertei-me pela obediência, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Amém. Amém, Deus provê, eu sei que proverá, Deus provê, eu sei que Ele proverá, e isso é uma beleza da unidade, né, porque quantas vezes a providência de Deus chega na minha e na sua casa pelas mãos dos irmãos, e isso é porque nós somos unidos, né, em Cristo, muitas vezes os nossos irmãos nem conhecem, por exemplo, essa obra, ela é sustentada pela unidade de irmãos que nunca se viram, Algumas pessoas sequer já vieram para Curitiba conhecer a obra, evangelizar, mas colhem os frutos dessa unidade, né, porque pelas mãos que doam, nós podemos trabalhar, né, E nós podemos levar até você essa oportunidade de estar com Jesus, né, então nós queremos rezar nesse terceiro mistério pela unidade, pela unidade da nossa igreja, pela unidade da nossa família, do nosso governo, Dos nossos, dos nossos paróquias, muitas vezes há divisões, né, nas nossas paróquias, e nós queremos pedir, Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, tende piedade, ó meu Deus, Convertei-me pela unidade, tende piedade, ó meu Deus, convertei-me pela unidade, tende piedade, ó meu Deus, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Que teu poder é infinito, Senhor, sou ovelha machucada, tua obra inacabada, Meu irmão, minha irmã, nesta manhã tenha certeza que como uma grande família rezando, nós vamos clamar pela intercessão de Nossa Senhora, E pela graça do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser convertidos pelo poder da oração, sim, é a oração que nos sustenta, Que nos fortalece, é a oração, em certa vez, os discípulos sempre viram e observaram Nosso Senhor, em grandes decisões, O Senhor se retirava, para poder assim rezar ao Pai, e então, em um determinado momento, os seus apóstolos chegaram, O Senhor ensina-nos a rezar, e a oração do Senhor é uma oração belíssima, é a oração do Pai Nosso, porque não é o Pai Meu, unicamente Meu, Mas é sim, é o Pai Nosso, e é este Pai Nosso, é um Pai Nosso que se faz presente, e quer que o Reino de Deus aconteça aqui e agora, Mas para isso, nós temos que nos despojar, nós temos que nos entregar em Jesus, neste grande amor misericordioso, Neste amor, neste amor que é, não tem nem palavras para expressar o que é o amor de Deus, então, meu irmão, nesta manhã, Esta oração que nos fortalece, que nos unifica como uma grande família, uma igreja santa, católica, apostólica, romana, Uma igreja que é fundada pelo Senhor Jesus, uma igreja santificada, que estamos rumo ao céu, se santificando a cada dia, Então, é pelo poder da oração que vamos caminhando nesta manhã, e eu convido você, através da oração, Intensificar cada vez mais, rezando pela sua família, pelas suas causas, pelas suas necessidades, Mas também agradecendo, porque tudo é oração, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, uma oração belíssima, Mas a nossa oração, é a oração particular do dia a dia, como em outra vez, nós falando aqui, né, Como São Bento, ora é labor, que é trabalhando, rezando, rezando e trabalhando, e assim é o nosso dia a dia, Palavras simples diante do Rei dos Reis, Ele não quer palavras difíceis, é o Senhor que nos olha, Olha lá no fundo da nossa alma, com as nossas misérias, nossas dificuldades, mas Ele quer, é você por inteiro, Não quer você pela metade, e é a oração que vai te fortalecer nesta manhã, para que você consiga a graça que você necessita, Para que você consiga aquilo que você rezou, aquele dia, durante essa semana inteira, agora é o momento da graça, Hoje é o domingo, dia do Senhor, último dia, sétimo dia, aqui rezando, este terço da madrugada, Tome posse da graça de Deus, pelo poder da oração, tudo será mudado, e você assim, já vai tomando posse, meu irmão, Já vai tomando posse da graça de Deus, nesta manhã, para a sua vida, e assim rezaremos, Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, Tende piedade, ó meu Deus, convertei-me pela oração, 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, amém. Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Olha que providência de música Louva a Deus pela sua vida, Rodney Porque nós tomamos posse Encerrando esse terço, nesse quinto mistério Pelas coisas que o Senhor fez na minha e na sua vida Louvado seja Deus E Deus ia movimentando o meu coração justamente pra isso Porque nós percorremos todos esses sete dias Talvez menos você que chegou depois Mas o Senhor nos concede a graça da oração Nos concede a graça de um coração penitente E o Senhor movimentava justamente nesse sentido Que a melhor das orações, a maior das orações É de louvor, é de agradecimento Pelo que você é grato hoje na sua vida, meu irmão Pelo que você é grato Nesses sete dias de oração Nós queremos louvar e agradecer a Deus Por você que esteve com a gente Quero louvar e agradecer pelas pessoas que trabalharam E trabalham nessa obra Quero louvar e agradecer a Deus pelo seu ministério Pelo seu chamado de águia Quero louvar e agradecer a Deus Porque muitas barreiras hoje Foram derrubados pelo poder do louvor Amém Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor Purificai-me Tende piedade, ó meu Deus Convertei-me pela eucaristia Tende piedade, ó meu Deus Convertei-me pela eucaristia Tende piedade, ó meu Deus Convertei-me pela Eucaristia Tende piedade, ó meu Deus Tende piedade, ó meu Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém E assim, querida Fran, querido irmão, querida irmã que nos acompanha, para bem celebrar e assim quase iniciando este, finalizando este nosso terço da madrugada, vamos claro pedir a intercessão da mãe de Deus e nossa mãe para que nos auxilie, continue nos auxiliando, porque ela nunca nos desampara, ela sempre está ao nosso lado. Então hoje, domingo, dia do Senhor, contamos com o auxílio da Santíssima Virgem e assim, com todo o nosso amor à mãe de Deus, vamos rezar a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Assim, meu irmão, minha irmã, que alegria podermos ter tido a oportunidade de ter rezado esta semana inteira, este terço da madrugada. E lembra você que toda semana, sempre às quatro horas da manhã, aqui neste canal da TV Evangelizar, rezamos sempre o terço da madrugada. Então, sempre convide mais alguém para acompanhar este momento de oração, este terço que tem derramado muitas bênçãos sobre muitas famílias. Olha, muitos testemunhos são relatados para nós. Quem sabe você também possa estar relatando o seu testemunho. Que bênção de Deus, podermos assim estar prestigiando o seu testemunho. E também as pessoas que não conseguem ir à missa hoje, né, porque estão hospitalizadas. É só seguir a nossa programação e participar da Santa Missa. Logo mais tem a Santa Missa, tem toda uma programação voltada para te levar para o céu. Exatamente, e aí é que está, meu irmão, minha irmã, essa TV Evangelizar é a TV da família. Então, sempre vai ter uma interação e muito mais ainda orações, momento de orações, momentos de encontro com o Senhor. Então, já neste último dia, já vai tomando posse da graça de Deus, porque estamos prestes a receber a bênção do Santíssimo. E assim, nós vamos agradecendo e colocando no coração de Deus toda esta semana que nós rezamos, estes sete dias, diante de Jesus. Agradecemos pela sua infinita misericórdia, Senhor, que nos convida todos os dias a penitência e a conversão. Concedem-nos em nossa fraqueza o auxílio da sua graça, para que apoiados em ti, possamos caminhar rumo ao céu. Experimentando o carinho materno de tua e nossa mãe, a bela Senhora de La Salete. E assim pudermos consolar, e se assim pudermos consolar suas lágrimas derramadas por nós, pecadores, e até que chegue para nós, chegue também aos nossos filhos, à nossa família, a alegria da eternidade. Amém! Então, meu irmão, minha irmã, estamos prestes a receber a bênção de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ó, agora é o momento, se entregue diante do seu aparelho neste instante, para assim receber a bênção do Santíssimo neste último dia do Terço da Madrugada. Tão sublime e sacramento Adoremos neste altar Pois o Antigo Testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé por suplemento Os sentidos completar Venha a fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno amor Na trindade eterno amor Ao Deus uno e trino demos A alegria do louvor Ao Deus uno e trino demos A alegria do louvor Amém Do céu lhe destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Ó Deus Ó Deus que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Concedei-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Que experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos Amém Amém Querido irmão, querida irmã Na alegria deste Deus vivo Na alegria de receber a bênção que vem do alto Você agora que nos acompanha Aí pela TV Receba de Deus a bênção do Santíssimo Graças e louvorem se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Neste momento cantemos para assim Recolher o Santíssimo ao Sacrado A Ele é o Senhor A Ele é a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor A Ele é a glória A Ele o louvor A Ele o domínio de nossa vida Ele é o domínio Ele é o Senhor Ele é o Senhor A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor A Ele o louvor A Ele o domínio